Gente, sejam bem-vindos ao Tour pela Casa. Bora! Finalmente a gente se mudou, né, pra quem acompanhou a nossa saga da Reforma por aqui. E finalmente vai acontecer agora o Tour pra gente ver cada pedaço da casa, como ficou. E muito importante dizer que é como a casa tá agora, não quer dizer que ela tá 100% pronta porque ela não tá. Mas não me aguentei e quis fazer logo o Tour pra vocês. Bora! Essa parte de entrada, que é a única entrada da casa, não mudou muita coisa, né? Pra quem acompanhou os diários da Reforma, ela ficou exatamente como era. Só colocamos realmente a cortina, os móveis e tudo mais. E aí a gente tem aqui esse primeiro ambiente que é a sala. A gente tem esse painel que foi planejado. Esse ambiente ficou bem gostoso e ficou muito, muito idêntico ao projeto, assim, à disposição dos móveis. O bom é que a gente já tinha esse sofá, né? A cristaleira também foi a que eu reformei. E aí eu quis colocar eles no projeto já pra facilitar a minha vida, pra ver o que ia caber, o que não ia caber. Então a gente ficou com essa disposição das plantas que também vieram da tua casa. E, diga-se, de passagem, é uma planta muito grande, então ela tinha que caber em algum lugar. Ela, deixei ela nesse cantinho aqui perto do sofá, né? A gente fez tipo um hallzinho ali de apoio pra entrada. Esse cantinho eu achei muito legal, que é o cantinho da janela, que tem uma vista bonita pro jardim. Que em breve ele será um jardim dos sonhos, assim, né? Que a gente vai reformar o jardim também. Por enquanto ele tá do jeito que a gente recebeu. Mas essa é uma área que eu gosto bastante também, porque tem essa vista, tem a cortina, que a gente também mandou fazer a cortina de muitos metros de altura, não é mesmo? Não sei se dá pra entender aí, mas tem 5 metros de porta e 5 metros de cortina. Pra quê? Não sei. Não me pergunte. Mas já tava na casa e a gente quis manter, né? Então ficou esse hallzinho bem gostoso, bem aconchegante. Inclusive, essa mesinha super linda de apoio, ela é da Asso Mobília, uma super parceira aqui da gente na Reforma, que tem móveis incríveis. Eu vou deixar o catálogo aqui pra vocês conhecerem. Aqui, na área gourmet, também tem móveis de Asso Mobília. E no meu escritório, né? No meu quarto de gravações. Vocês vão ver, são impecáveis, a qualidade é muito boa e o design é muito bonito também. Do lado de cá, eu quis planejar um móvel. Eu vou ter que contar a história, a saga, né? Porque pra mim fez muito sentido, talvez faça sentido na sua casa também, né? Eu queria um móvel que fosse muito grande pra caber. Coisas de apoio, quando a gente vai jogar, vai, né? Recebe visitas, a gente tem um monte de jogos. Então eu imaginei de colocar eles aqui, próximo de onde a gente geralmente recebe as visitas, que é a sala de jantar, né? Então esse móvel, ele tem. Ele tem essa parte aqui que é toda de jogos, que eles já estão aqui à mão. E super facilita no dia a dia, a gente não fica com preguiça, fica guardadinho, não fica feio, né? A amostra. Tem a parte dos eletrônicos que eu quis que ficasse escondido também. Então a gente fez esse repadinho aqui. Tem videogame, aparelhos da net, etc. E esse lado aqui ficou bem legal também, que são coisas meio que pra quando você chega de casa, pra limpar as patinhas dos pets, pra limpar o sapato. Então ficou essa área bem, bem legal. E eu confesso que esse móvel é o meu xodó, assim. Eu amo chegar aqui e olhar, porque ele ficou parecendo uma galeria de arte, assim. Cada nicho, assim, eu coloquei um item. E eu quero, aos poucos, colocar mais itens que tenham a nossa cara, né? Eu gosto muito de arte, embora minha casa não tenha tanta arte, assim, ainda. Mas é algo que eu quero acrescentar aqui, aos poucos, no nosso lar, assim. Nesse ambiente, a gente tem um blocão, né? Onde tem a sala de estar. Aqui a sala de jantar, assim, que é um apoio pra cozinha, que também é nesse bloco. E no final do bloco, a gente tem a área de lazer, a área gourmet. Então, do lado de cá, eu meio que coloquei a planta pra dar uma dividida no ambiente. Eu também não tinha onde colocar essa planta, e ela é maravilhosa. Eu falei, ela vai ficar aqui. Mas ela meio que deu uma separada nos ambientes um pouco. E aqui ficou a nossa mesa de jantar. Achei legal também, porque ficou muito parecido com o projeto. O espaço ficou muito bem disposto também. Essa era uma mesa grande que eu já tinha na outra casa, e eu tinha dúvida se ela ia caber aqui. Por isso que eu quis muito fazer o projeto 3D, pra ver o que ia caber e o que não ia. Então, foi a mesa. Coube belíssima aqui nesse espaço. E pra complementar, né, o espaço e esse estilo de madeira, que eu quis muito misturar essas texturas e cores. Assim, madeira, ferragens pretas, pedra preta também. Tem alguns toques de tons mais fechados, como laranja, o azul, o verde escuro, assim, também. Achei que a composição ficou muito bonita e me agrada muito, assim, sabe? E pra compor com a mesa, esse lustre de madeira, de embuia, coisa mais linda. Uma coisa que eu quis fazer aqui, já perto da mesa de jantar, o apoio da cristaleira, que vão as louças mais... Sabe a louça de receber visita? Então, ela tá toda aqui. Embora eu goste muito de usar elas no dia a dia também, porque eu acho que, né? Não é todo dia que a gente recebe visita, a gente pode usar os pratos belíssimos. Então, ficou legal, porque já é meio prático, né? Você vem aqui, já acompanha a mesa, já tá perto da cozinha, então fica bem legal. E a cristaleira, eu tinha um apego muito grande com ela, porque é um jeito legal de expor as coisas que você tem. E é um móvel meio... sabe que dá aquele aconchego? Parece que é casa de vó, então eu quis que ela ficasse aqui também. Do lado de cá, depois da sala de jantar, ficou a cozinha, que é a cozinha dos sonhos, né, Júlio? É, a cozinha, tudo pensado. Gente, essa cozinha foi muito planejada, assim. Quando a gente chegou aqui, não sei se vocês lembram, mas ela era em L. E aí o Júnior teve a ideia de fazer a bancada não em L, demolir a bancada em L e fazer uma bancada em U, como ela é hoje, né? E foi uma ideia muito boa. Só quando ficou pronto mesmo que eu tive a noção de quanto foi boa essa ideia, porque agora, assim, cabe muita coisa, ficou muito prático, tudo tá à mão, assim. Vocês vão entender depois que eu for abrindo ali as gavidas pra vocês verem. Ficou tudo muito à mão e coube muito mais coisa do que caberia antes na cozinha ali, assim. A gente teria só a parte de baixo aqui e um pouco da parede pra guardar tudo. Agora a gente tem, né, o upgrade de toda essa lateral aqui, que virou tanto o armário de armazenamento pro lado de lá, quanto o... como que se fala aqui? Um negócio pra você ficar cozinhando, aí as visitas fica aqui, sentada, aí você bate papo com a visita, ambiente integrado. Eu gostei muito dessa ideia aqui, ficou muito boa. Pro lado de cá ficou o armazenamento das coisas de cozinha. E pro lado de cá, pra aproveitar o espaço dos armários, a gente tem esses desenhos dessas molduras aqui no móvel, porém, são armários. Olha que legal. Eu amei essa parte da cozinha. Isso aqui seria uma quina que você não aproveita, né? Então, do lado de cá, a gente conseguiu aproveitar essas duas portas pra armazenar outras coisas que não usa tanto assim no dia a dia, sabe? Aqui é o fundo do forno, na verdade, né? Pra manutenção e tudo mais. Mas ficou bem legal, eu gostei. Aí estamos aqui na área central do UU, e essa parte ficou muito, muito boa. Eu achei que ia ficar muito apertado, tem mais ou menos um metro e cinco, quinze? Um metro e cinco. Um metro e cinco aqui nesse espacinho do meio. Só que tranquilamente ficam duas pessoas aqui. Uma lavando a louça e a outra cozinhando, tranquilamente. Desse lado de cá, a gente tem várias gavetinhas, né? Que são as gavetas do dia a dia, de prato, garfo. Aqui embaixo eu coloquei coisas de forno, panela. E aqui também é a mesma coisa, né? Tem utensílios de cozinha, aqui tem potinhos de vidro e aqui também são panelas. De frente a gente tem o fogão e o forno. Eu amo aqueles fornos que são um pouco mais elevados, tipo em torre, mas aqui não teve espaço pra colocar uma torre aqui. E eu ter que abrir mão de alguma coisa muito essencial. Então a gente acabou deixando o fogão em cima e o forno embaixo. Acabei acostumando também, assim. Fazia muito tempo que eu não usava o forno embaixo, mas acabei acostumando. A gente faz um agachamento, coloca um frango pra assar, levanta. Não é algo que atrapalhe tanto no dia a dia. Eu gostei bastante dessa disposição, assim, sabe? E aí a gente ainda tem toda a área do lado de cá, né? Que ficou a lava-louça. Tem um espacinho do lado da lava-louça que eu amo. Que não foi projetado, mas parece que foi. Que é o espacinho de colocar a escada. Essa aqui é uma escadinha dobrável. E aí a gente deixa ela aqui pra acessar os armários lá de cima. Porque o pé direito aqui é bem alto. E eu queria os armários até o topo. Por quê? Porque eu não gosto daquele buraco ali que fica em cima, geralmente, sabe? Aí eu queria os armários até o topo. E pra poder acessar as coisas que ficam lá em cima, escadinha à mão. E é muito prático também, né? Porque você não fica com preguiça de pegar a escada em outro lugar pra subir. Toda a marcenaria aqui de casa, quem fez foi o Rayan da Data Certa. É uma empresa de planejados, gente, que eu faço com eles. Desde... nem lembro. Acho que tem 10 anos que a gente mora juntos. Tem quase 10 anos que a gente faz os nossos móveis com o Rayan da Data Certa. Pra quem é de Brasília, eu super indico a data sempre certa, como o próprio nome já diz. E o acabamento do trabalho deles é impecável, assim, sabe? Super com fio. E aí a gente tem ainda toda essa lateral da cozinha. Eu queria muito essa prateleirinha, gente, pra deixar os temperos aqui à mão. Acaba que ficou um... meio que um cenário, né? Eu achei fofo. Eu amei essa composição do revestimento meio off-whitezinho, assim. E ele tem essas formas mais orgânicas também. Ele todo, né? Onduladinho. Com a prateleirinha aqui, aí você compõe com os temperos. Eu acho que ficou uma cozinha que tem cara de cozinha que é ousada mesmo, sabe? Tem os temperos, tem os negócios à mão, um sal, um negócio... E meio que ela tem vida, assim. Eu amei o resultado final dessa cozinha. Vamos lá pros detalhes do lado de cá. Temos essa pia que é maravilhosa. Até agora eu estou amando essa pia. Ela é uma cuba quadrada, assim. Fiquei na dúvida se seria boa, mas até agora eu tô gostando dela. O que eu gostei, o que eu amei muito nessa pia foi a profundidade. Que eu não tinha noção que ela era tão profunda. Mas ela é tão profunda que vocês deixam a bagunça dentro da pia e não dá pra ver. É muito fofo. Indico. Como a cozinha é uma área bem central, eu achei que foi uma boa, sabe? Pra não ficar aquele monte de louça aqui. Às vezes a visita tá aqui, você lava um pratinho, um negócio assim. Deixa aqui enfiada, que ninguém vê. É muito boa. Além da lavar louça também, né? Que a gente usa a lavar louça, mas às vezes lava alguma coisa na mão e a coisa fica por aqui. Aqui ficaram nossas lixeirinhas. Tem muita gente que não gosta de lixeira no armário, né? Eu já preferia a lixeira no armário porque no caso... Que são duas, tá? Porque no nosso caso, que a gente... A casa ali é um corredor, assim. Qualquer lugar que colocasse a lixeira, ela ia ficar muito à mostra. Então eu preferi colocar ela dentro do armário, assim. Pra ela ficar escondida. Gente, é uma lixeira. Lixeira é uma lixeira. Ninguém precisa ficar vendo. Tá louca? Embaixo da pia, geralmente não se utiliza muita coisa porque a pia ocupa muito espaço. Mas conseguimos uma gavetinha tudo. Eu não sei nem por que eu tô abrindo essas gavetas, porque tá tudo bagunçado, tá? Mas enfim. Uma gaveta super de apoio de saco de lixo, sabão, coisas pra pia pra gente usar no dia a dia, assim. E aqui embaixo é uma outra gaveta grande mesmo, assim, né? Que a gente guarda potinhos de plástico. Pro lado de cá ficou essa prateleirinha, como eu falei pra vocês, pros temperos e outras coisas de apoio, assim. Essa prateleira, ela tem um LED embaixo, só que a gente ainda não instalou. Como eu disse, a casa não tá 100% pronta, né? Obviamente, mas é isso. Tem um LED aqui embaixo e um aqui. Vai ficar uma iluminação bem gostosa, assim, quando eu instalar esse LED, imagino. E pro lado de cá, de cima, ficou esse super armário. Porque, como eu falei pra vocês, eu queria muito um armário que fosse até o teto, né? Então, é isso. A gata pega a escada dela e vai pegar a maionese. Mas dá pra alcançar, assim. E todo o espaço de armazenamento de itens de comida, assim, ficou pra cá, né? Apesar de parecer que é pequeno, assim, pra quem visita aqui. Eu acho que talvez no vídeo não dê pra notar o tamanho que é real. Mas pra quem visita, parece que é pequeno. Porém, tem muito espaço pra armazenar. Ficou tudo muito organizado, assim. Eu amei. Pro lado de cá, a gente ficou com a área gourmet, que tem uma porta. Que divide a área externa da área interna. Mas como é uma porta que abre inteira, parece que o ambiente fica integrado, assim, né? Ele fica integrado, na verdade. E quase sempre a gente usa a porta toda aberta, assim mesmo. Fica uma ventilação muito boa da casa. Porque tem uma porta grande, né? E tem essa área também que ventila bem. Desse lado de cá, nós temos a nossa área xodó, que tem esse sofazinho com nossos banquinhos. Eu queria uma área de churrasqueira que parecesse um bistrô, um restaurante, tipo um outback. Uma coisinha, assim, sabe? Que você senta confortável e tal. E ficou bem nessa vibe. Ainda não tá pronta toda a área gourmet, mas já tá bem legal. Aí a gente tem o sofá de apoio aqui e a mesa com as cadeiras. O sofá também a gente fez sob medida, né? No projeto e tudo mais. Quem realizou o projeto foi o Rayan também, no Datacerta. E eu achei tão incrível esse sofazinho. Porque é um detalhe muito, muito diferente que a gente não vê hoje, assim, com facilidade. Tipo, os cantos arredondados e tudo mais. Não é todo local que faz. E aqui ficou o espaço de armazenamento. A gata tem tanto armazenamento. Tanto espaço que não tem nem nada pra colocar mais. Tanto espaço que a gente criou por aqui. Esse banco também levanta, né? Essa parte do acolchoado ali. E aqui ficaram as duas cadeiras de aço mobília, que são belíssimas. Todo o material é apropriado pra uso externo, assim. É bem fácil de limpar, sabe? Bem resistente. Essas cordas também são... É um material que a gente usa mais em área externa. Pode facilmente pegar sol, pegar chuva também. É um material bem resistente, assim, sabe? Pro lado de cá tem a minha parede xodó, que é essa parede azul aqui da churrasqueira. E eu achei ela muito fofa. Fiquei muito tempo com medo de ousar nas cores em casa e meio que enjoar. Então, a maioria das coisas era tudo branca. E aí eu falei, não, quer saber? Serei ousada. Farei uma parede azul. E eu amei demais essa parede. O revestimento é o guache da Porto Belo. Na cor blue marine, se não me engano. E eu continuei com essa composição de madeira preta aqui pro lado de fora. Com a pedra também, no São Gabriel escovado. Por aqui ficaram alguns detalhes de metais dourados. Lá de dentro eu tenho alguns detalhes de metais bronze, né? Aqui fora ficaram uns dourados, que eu amei a composição também. Bom que tava mudada de dentro pra fora, assim. Pro lado de cá ficou uma torre de felicidade, né? Como aqui é uma área mais de descontração, lazer, receber os amigos, então a gente deixou esse espacinho da adega, dos vinhos, das bebidinhas, dos drinks, tudo pra cá. Eu queria o filtro do lado de fora também, porque eu não queria ele lá em cima da bancada. Então eu deixei ele pra cá. Também tinha a opção de deixar ele aqui, eu preferi deixar por aqui mesmo. Pra pessoa já se hidratar depois dos drinks. É uma brincadeira. Ficou nossa adeguinha do lado de cá. E aqui a gente tem um apoio, coisas de apoio pra essa área gourmet. E pras visitas, pro churrasco, que ainda não fizemos. Tem pano de prato, tem joguinhos de mesa também. É uma área bem de apoio. Aqui ficaria nosso micro-ondas. Não queria o micro-ondas naquela parede lá que ficou perfeita. Então eu coloquei ele aqui dentro. É uma área meio que integrada, então não faz muita diferença se ele tá dentro da cozinha ou não. São dois passos de distância, então ficou super prático assim pro dia a dia. A gente tem o micro-ondas por aqui também. E aqui em cima eu criei essa mini cristaleira. As portas de vidro aqui pra guardarem as taças e tudo mais pra gente usar nesse canto da adega. E eu quis as portinhas pra não pegar tanta poeira, já que aqui fica aberto, né? Que é uma área aberta. Então ficou assim. Ah, mas do lado de cá temos a churrasqueira, que ficou uma poesia, né? Essa churrasqueira tem hora que eu esqueço o perrengue que foi pra fazer. Porque não é muito comum por aqui na minha cidade colocar pedra, assim, né? Ainda mais na churrasqueira. E ela era revestida de porcelanato e eu encuquei que queria pedras naturais aqui. E eu achei que o resultado final ficou muito bom. Porque ela compõe super bem com os tons de dourado dos metais, né? Ela é uma pedra que chama pedra madeira amarela, que compõe super bem com os detalhes dourados. Esse material natural acaba trazendo uma aconchega a mais pro ambiente, assim. E ela compõe super bem também com o nosso jardim vertical. Gente, o jardim vertical era uma coisa que eu queria muito. Tipo assim, era um sonho, assim. E aí eu vi um espacinho que ia caber um jardim vertical, que era exatamente em cima da... Aqui é uma banheira, né? Um spa. E aí eu vi esse espaço e eu falei, nossa, mas um jardim vertical ali vai ficar lindo demais. Eu amo planta, né? E daria pra ver, já de quem entra ali na porta, já dá pra ver aqui o final do jardim vertical. Com as pedras, ficou uma composição muito... que eu gostei muito, assim, sabe? E é isso, gente. Temos um jardim vertical que ele é automatizado. Não é automatizado, na verdade. Ele tem irrigação planejada ali, né? Aqueles canos ali no cantinho, vocês conseguem ver. Quando as plantas crescerem, ele não vai dar pra ver tão bem, assim. Mas é onde passa a irrigação das plantas. Então você abre ali, a gente já deixou o ponto de água. Você abre e goteja, né? Um sistema de gotejamento. As plantas todas se molham ali. Aqui foi uma ideia super legal que o Júnior teve. Ele pesquisou uma capa de banheira. Mas ele achou essa que eu achei muito linda, que é de madeira. Eu gosto muito da pegada natural, né? Então essa de madeira eu amei. E aí você consegue tampar a banheira. Quando você quiser, você pode subir aqui em cima, tomar sol, sei lá. Você consegue usar esse espaço aqui da banheira de outras formas também. E fechar pra ela não ficar pegando sujeira também. Eu amo esse espaço. Ele ficou muito aconchegante, assim, sabe? Virando pro lado de cá da banheira, a gente tem a lavanderia. Aqui a lavanderia ficou um espaço muito bom. Confesso que eu achei que não ia ser necessário. Mas pra uma casa que é um corredor, onde tudo tá à vista, a lavanderia ficou muito boa. Porque exatamente isso. Você não tá vendo... Cadê? Eu procurando aqui as roupas estendidas. Você não vê o varal, você não vê as bagunças. A máquina de lavar não ficou junto da churrasqueira. Eu já achei ótimo. Então esse corredorzão aqui foi incrível, assim. A gente fez a macenaria toda pro lado de cá, né? A gente fez planejado pra vassouras. Essas coisas são mais compridas pro lado de cá. Aí aqui tem produto. Produto de limpeza e tal, não sei o que. E deu pra fazer um espaço também pra colocar os eletrônicos. Tipo assim, aspirador de pó. Às vezes é um negócio que tem um cabo gigante e não cabe em lugar nenhum. Então eles ficaram pro lado de cá também, que ficou muito bom. Nós temos a nossa máquina aqui escondida. Sei lá, tudo. Caixa de ferramenta. Tudo que você não quer ver, a gente acaba colocando aqui na lavanderia. Ficou um espaço muito grande. Além dos varais que ficam por aqui. Tinha a opção de colocar o varal de teto ou esse aqui de parede. A gente preferiu colocar de parede que você abre e fecha. Deixa a roupa aqui em cima estendida. E é isso. A lavanderia ficou super funcional, assim. Ficou ótima. Aqui, vindo da sala pra cá, é o corredor onde tem acesso aos quartos. Que eu achei super legal dessa planta, dessa casa. Porque quem não precisa entrar no quarto, você não passa pelo quarto em momento nenhum, né? Então eu achei legal porque fica mais privado. E aí, eu quis fazer um charme aqui na área do corredor. Acabei pintando o teto do corredor de... É uma tinta bem escura, como se fosse quase um preto, um grafite, assim. E compondo com essas luzes, esses luminários douradinhas. Eu achei que deu um charme a mais pra quem entra aqui. Não é um corredor só, um corredor sem graça. Ele é um corredor diferente, né? Engraçado. Vamos lá pro banheiro? Aqui no banheiro, não sei se vocês lembram, mas ele não mudou muita coisa do diário da reforma pra cá. O que a gente mudou mesmo foi o vaso sanitário. A gente trocou. Colocou esse de... que é um monobloco, né? As ferragens do banheiro que a gente escolheu, né? Não tinham ainda nada, nem box, nem nada. Então a gente escolheu as ferragens pretas pra compor com madeira, já que a pegada da casa é essa mesmo, né? Então eu repeti esse meio no estilo aqui no banheiro. Que ele já tinha esse porcelanato de... tipo uma árvore carrara, né? Aqui do lado de cá coloquei uma prateleirinha ali suspensa no gesso. E aqui a nossa cuba ficou pronta e belíssima, assim. Ela compõe super bem com a pedra, que também é o São Gabriel escovado. A torneira também é a ferragem preta da torneira e tal. E ela é mais altinha porque a cuba é de sobrepô. E eu acabei achando muito prática no dia a dia a cuba de sobrepô, porque ela não molha tanto a pia, sabe? Eu gostei. Aqui em cima ficou o espelho com o... como se chama? Com o armarinho atrás. Que isso é ótimo pra banheiro pequeno, que não tem espaço. Nossa, maravilhoso. Você coloca desculpa de dente, produto, bota tudo aqui. E aqui embaixo ficou um armarião também, com a basculante em cima. Por conta do sifão, né? Geralmente não dá pra fazer gaveta. E a gaveta embaixo, de utilidades. E vamos aqui pro escritório, que é onde a gente passa boa parte do nosso tempo. Afinal, a gente edita um monte de vídeo por aqui. O escritório eu amei, gente. Foi um espaço que eu falei assim, meu Deus, quando ficar pronto vai ficar muito lindo. E depois de pronto ficou lindo mesmo. Não tá pronto, obviamente, né? Não tá tudo arrumado no lugar. Eu ainda quero pendurar as plaquinhas aqui do YouTube e tudo mais. Mas, depois da marcenaria pronta, isso aqui ficou uma perfeição. Eu não sei se vocês lembram, mas aqui atrás, esse fundo, é uma tinta. Eu pintei a parede da mesma cor do MDF da marcenaria e ficou... Deu essa impressão que é um espainelzão, assim. Ficou bem legal. Aqui a gente tem dois espaços de duas áreas de trabalho, né? Minha e do Júnior. A gente tem gavetas gigantes por aqui também. E super lindas e bem acabadas, que Datacerta fez pra gente. Que guarda mil coisas, assim, de aparelho, computador, cabo, tudo. Aqui também tem gavetinha de apoio com caderninhos e tudo mais. Aqui essa área central ficou pra guardar câmera e acessórios de câmera também. Então essa parte aqui ficou mais a área de trabalho. E esse lado de cá é a área de apoio. Aqui é como se fosse um guarda-roupa mesmo, assim. Mas achei que compôs super bem, porque esse quarto tem, né, como se fosse esse painel e as outras áreas que são mais branquinhas, né? Aí eu fiz esse guarda-roupão para guardar toalhas, né, e tudo mais. Pano de cama. E do lado de cá pra guardar as coisas de gravação. Porque são esses trambolhos aqui e não tinha lugar pra colocar, né? Então eu fiz essa parte do guarda-roupa pra guardar eles. E outras coisas que usa com gravação também. Fundo de vídeo, né, coisa pra DIY. Tudo na vida. Ah, esse quarto também. Além de escritório, é o quarto onde eu coloquei o videogame do Júnior. Coitado, ele foi expulso da sala e agora ele fica aqui. Por isso que tem esse sofazinho aqui. Você pensa que é pra relaxar? Pode ser também. Mas, na verdade, o Júnior senta aqui. E esse aqui, além de ser uma TV, e ele editar vídeos por aqui também, conecta no videogame que ele tá por aqui por enquanto. Depois o videogame vai entrar no armário. Por enquanto ele tá por aqui. E aí o Júnior senta ali no sofazinho dele e puxa a TV pra frente e joga. Esse é o cômodo que não tá nada pronto ainda, tá? É o quarto de gravação. Esse quarto eu não quis fazer nada planejado, porque pra gravar, meio que você tem que ver onde que a luz tá melhor e tal, não sei o que. Então as coisas tem que ser meio móveis pra você ir adaptando. Vai mudar cenário, vai mudar coisa, então não quis fazer nada muito planejado pra cá. Apesar disso, ele já está ficando bem fofo. Vamos ignorar aquelas caixas que ainda são da mudança, mas, de maneira geral, o quarto vai ser assim. Com essa disposição da penteadeira aqui e com esse cenário de gravação, que é o cenário do YouTube. O legal é dessa escada aqui, que você pode mudar os acessórios, já muda a cara do cenário. E essa mesa maravilhosa, que é a mesa onde a gente grava e também é de aço imobília. Gente, essa mesa é linda. É um tom de champanhe super, super chique. Tem esses brilhinhos na parte de cima de vidro, a mesa. E essa cadeira, belíssima também. Ela é uma cadeira que tem esse acabamento, sabe? Em linho, mesclado, coisa mais linda. Super acolchoada. Tem um design bem clássico. Achei que compôs super bem. Eu ainda quero muito dar uma upgrade nesse quartinho, colocar uns quadros pra ficar mais inspirado mesmo, sabe? Um lugar que você entra e você fica inspirada. Por enquanto tá assim, eu tô amando, mas eu acho que pode melhorar ainda. Último cômodo da casa e um dos que eu mais amei, assim, é o nosso quarto, que também tem o closet e o banheiro. Gente, eu amei a composição desse quarto. Depois, assim, aqui foi necessário o projeto, assim, 3D. Foi muito necessário aqui. Porque a gente entrava aqui quando não tinha nada e não conseguia imaginar como é que ia caber nossas coisas aqui. O guarda-roupa, a cama... A gente não conseguia imaginar mesmo. O espaço, apesar de parecer pequeno, coube tudo o que eu precisava, assim. Eu precisava de uma penteadeira pro dia a dia. Coube a penteadeira ali. Eu precisava que coubesse a nossa cama com duas mesinhas laterais. Tá ali. Eu queria muito, apesar de a gente ter espaço do closet, ele ia ficar apertado pra nós dois, assim, né? Pro que a gente já tava acostumado a usar. Então eu queria um guarda-roupa pra mim e um pro Júnior. Coube também. Eu fiquei com a parte de cá do guarda-roupa. E aí a gente dividiu assim. Fiquei com a parte de cá do guarda-roupa. Minhas roupas tão por aqui. Eu não sei se eu deveria abrir, gente. Acho que não. Tá meio bagunçado, mais ou menos, tá? Mas minhas roupas ficaram pro lado de cá. E as do Júnior ficaram no closet. E ainda tem um pouco de coisa minha no closet também. Mas vocês ignorem. Finge que o closet é dele. Eu amo esse espaço aqui. Nesse jardim que ficou. A gente tem nossa cortina. Ela é tipo em linho, assim, bem grosso. E cinzinha. Eu amei a composição da cabeceira, da cama. Ela ficou bem alta, assim. E couberam os dois móveis que eu queria. Aqui esse móvel deve ter 34cm. Eu decorei quase todas as medidas de tudo da casa. Porque eu tava desesperada. Mas coube tudo, assim. Dá pra você colocar celular, coisa embaixo. Ixi, dá pra colocar muita coisa. Achei que a cabeceira ficou linda demais. Eu não tinha costume de ter móveis nessa cor de madeira. E aí, né, menina? Sempre gostei, mas não tinha. E agora que as coisas são nesse tom, eu tô, assim, apaixonada. Amei essa cabeceira. Com as duas luzinhas. Você pode acender, né? Obviamente. Mas achei que deu... Esses redondinhos das luzinhas deram um ar de mais contemporânea, assim. Gostei bastante. Eu amo essa visão do quarto. Toda manhã você já acorda olhando pras plantas. Eu sou a louca das plantas. Tá parecendo que sim depois desse turno, né? Mas tudo bem. O tamanho da cama é queen, que a gente tem aqui. E aí, pro lado de cá, é uma porta grande, né? Que dá acesso a essa área de ventilação. Você pode abrir ou não, enfim. Se você que decide, aqui a gente ainda vai colocar mais plantinhas pra deixar arrumadinho, né? Por enquanto só tem uma ali no canto. E do lado de cá, ficou minha penteadeira, ó. Aqui tem um puffzinho que você senta, se maqueia, se arruma. Mas eu amei. Pro lado de cá, nós temos o closet. O closet, ele é um espaço muito pequeno. Esse aqui no projeto também, eu falei, não, não vai caber nada aqui, não. Não tem condição. Mas a gente come tudo. Tudo que a gente precisava e muito mais ainda. Ainda sobrou espaço, na verdade. Então, desse lado de cá, tem um espacinho de 40 centímetros. Eu não lembro mais esse espaço aqui. E a gente aproveitou pra fazer um monte de prateleira pra colocar os sapatos. Vocês vão até notar que tá vazio, assim. Porque realmente nem tem como encher tudo isso aqui. Aí colocamos os tênis. Metade de tênis do Júnior, metade de tênis meu aqui. Esse é o espaço do Júnior. Até aqui. Tem as coisas dele. Mas as coisas dele estão mais em gavetas também. E pro lado de cá, ficou o banheiro. Nosso banheiro do casal, né? É igual o outro banheiro, praticamente. Essa é a composição de madeira com preto. E é basicamente isso. Aqui a gente também tem um armarinho de abrir, assim. Que foi tudo na minha vida. Porque eu boto meus produtinhos tudo aqui pós-banho. Temos um nicho aqui, cheio de produtos também. E é isso, gente. É igual o outro. Ah, pronto. Esse aqui que o Júnior amou. Eu não sei se vocês conhecem do alheiro elétrico. Até deve conhecer. A gente que não tinha, na verdade, né? Ele é muito legal, gente. A toalha... Sabe quando tá frio e a toalha fica meio... Ela fica fria, mas também fica meio que um cheiro de guardado, de mofo, sei lá. Daí você põe sua toalha aqui e liga o toalheiro. Ele esquenta e a toalha não fica super seca, mas também não fica fedendo a mofo. E é ótimo. Gente, esse foi o tour pela casa. Pela nossa primeira casa, né? E eu tenho um carinho muito grande por esse lugar, assim. Ele representa muitas coisas boas pra mim. E eu espero... Ai, gente, eu não posso nem falar. Senão eu vou chorar. Mas vamos, vamos, vamos. Mas eu espero que vocês tenham gostado de participar dessa etapa da nossa vida com a gente. A gente compartilhou tudo com muito carinho. E é isso. Eu só tenho a agradecer. Obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo. Até o próximo e tchau.